Isso foi ele que tirou de cima da geladeira e ela tá pegando. Onde é que ele tá? De cima da geladeira, ó. Olha, você tá vendo? Desce, maileiro. Olha lá, ele vai pegar a pedra de novo, rapaz. Agora repara o que vai fazer. A pedra tá no canto da mesa. O que você vai fazer com essa pedra? Vai oferecer a ela? Vai lá, vai pegar, ó. Pegou, olha só, com a pedra no bico, o que ele vai fazer? É uma prenda, desceu, foi botar no lugar, subiu, lá pra onde foi a pedra. Não vai soltar em cima desse negócio, você vai quebrar meu medouro, seu sacana. Olha, com a pedra no bico. Você tá vendo? Isso é pra oferecer pra ela, pra botar no ninho. Olha lá. Marcou o lugar do ninho. Ali. Ele vai fazer tipo aquele pássaro que enche o ninho de pedras de cores variadas. Eles têm esse tipo de atitude. Fazem da mesma forma. Ela já desceu pra vir justificar o fato. Se ele botou o presente no local certo ou como é que foi? Olha aí. Aprova aí, gente. Então, isso são detalhes que vocês têm que acompanhar e ver o que acontece na natureza. O qual é a linguagem dos pássaros. O que eles se comunicam. É uma fórmula. Entendeu? É um método que eles usam. A maneira. Olha ela se tremulando. Dizer que não está pronta. Ela infla. Se ela inflar, inchar e sair e rastar as águas. Olha aí. Revoou. Aí, olha o modelo. Ela inchou as águas. Tá vendo? Enchou e rastou. Olha como ela ficou. Quando ela fica dessa forma, ela quer dizer pra ele que ela não está pronta pra refloração. Entendeu? Ele desista dessa atitude porque ela não vai aceitar. Mas ela é curiosa. Vai lá e mexe na pedra. Dá uma olhada. Diz que está certo. Como se tivesse realmente tudo preparado pra que venha a acontecer. A cena da reprodução. Então, da hora por diante, elas vão se escovar todos os dias. Se preparando. Porque vocês vão ter a oportunidade de fragar. Eu gravando. Eles cruzando no ar. Ou cruzando no chão. Em qualquer um. Hoje no encontro da cadeira. Vocês vão ver. Eu vou ter o fraga. Porque quando eles estiverem preparados, eles dão o resultado. E aí, galera. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Nem assinar o canal. E também dá o like. Ajude. Ajude porque você será compensado com as instruções do pequeno conhecimento que tenho. E que compartilho com vocês aí no canal, gente. Eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp a qualquer dia, a qualquer hora. dentro do horário que eu estou fora do horário de trabalho. Porque muitas das pessoas deixam a mensagem, mandam um áudio. Então, não fique esperando a resposta no ato, porque eu não vou dar, porque eu estou trabalhando. Eu estou a serviço da empresa. Então, eu não posso fazer isso. Quando eu retornar à noite, quando eu chegar em casa, aí sim eu vou te responder. Depois que eu tomar meu banho, jantar, ou tomar meu cafezinho, aí eu vou pulsar responder a vocês, gente. Meus telespectadores, dia de sábado, dia de domingo é o único dia que eu não trabalho, mas o dia de sábado é até duas horas da tarde. E muitas das pessoas mandam a mensagem de manhã, que é a resposta urgente. Eu não posso dar. Sinto muito, mas não posso, porque eu estou a serviço da empresa. Mas saí do vínculo da empresa, eu estou à exposição de vocês, para dar assistência no que for possível. Farei o que for possível. Respondo na altura do necessário, dentro do quadro do que for possível. Eu farei com vocês. São os cactos, que minha esposa gosta, e o rapazinho ali também gosta. Ele disse que não fura o pé dele, não. Ele posa, senta ali em cima, aqueles espinhos, que para ele não é nada. Gente, não deixe de compartilhar, dar o like, assinar o canal. Uma boa semana e muito obrigado. Aquele abraço no coração.